Olá pessoal, estamos aqui na Rossi, entrando 2020, com mais um lançamento para vocês. Carabina Rossi Sport, tanto no calibre 4,5 quanto 5,5. Equipamento de entrada com qualidade Rossi, coronha em polímero, corpo metal, cano em metal, pesando aproximadamente 2,7. Equipamento com miras reguláveis, tanto vertical e horizontal. Pessoal, vamos lá para os tiros. A gente está atirando aqui aproximadamente a 30 metros, com a Rossi Sport 4,5, usando o chumbinho Rossi Diabolô. No calibre 4,5, ela atinge aproximadamente 180 metros por segundo. Vamos lá? Agora pessoal, aproximadamente 20 metros, continuamos com a carabina 4,5. Então pessoal, esse é mais um lançamento da Rossi para vocês, a carabina Rossi Sport. A gente fez esses disparos com a calibre 4,5, que atinge aproximadamente 180 metros por segundo. Lembrando que na calibre 5,5, a velocidade fica em torno de 150 metros. Não se esqueça de ficar ligado nas nossas redes sociais e acompanhar os nossos lançamentos. Vem muito mais por aí!